O comércio de Rolim de Moura registrou um excelente movimento nas vendas de final de ano e superou as expectativas dos comerciantes de variados segmentos. O gerente de vendas, Josimar, comemorou o aumento das vendas e informou que em relação ao ano de 2017, houve um aumento de cerca de 6%. Aqui no Panelão as vendas foram um sucesso, tivemos um crescimento de 2017 para 2018 e graças a Deus, não temos que reclamar. Querendo ou não, essa época natalina, virada de ano, o pessoal sempre quer comprar um presente, né? Sempre quer presentear a pessoa que ama. Então assim, o Panelão esteve de portas abertas e com certeza muitas pessoas vieram aqui e aproveitaram. Segundo os comerciantes, esperam que o bom movimento continue no ano de 2019 e que possa realmente afastar a crise financeira. Josimar relatou que o ano de 2018 foi um ano ruim para a economia e somente no final do ano houve uma melhora nas vendas. Agora começa a época de férias, né? O pessoal está indo acampar, o pessoal está indo tomar aquele tereré com os amigos, outros vão fazer aquela faxina na casa, então assim o Panelão está de portas abertas aí. As vendas de final de ano superaram as expectativas de alguns comerciantes de Rolim, principalmente o setor de vendas de móveis e eletrodomésticos. Em 2018 tivemos um crescimento muito legal em cima de 2017 e esse ano de 2019 temos um ano mais promissor ainda que 2018, então se preparem aí que vamos ter bastante promoção. Os consumidores aproveitaram as promoções e as facilidades de pagamentos para antecipar as compras de final de ano e assim movimentaram o comércio em Rolim de Moura. Pegamos aí o 23 de novembro, que todos vocês sabem que a Gazin fez a promoção do Black Friday e aí entramos no mês de dezembro com o pé direito e todo aquele embalo dessa grande promoção do Black que nós fizemos para vocês clientes e vocês puderam ver aí o quanto de produto nós vendemos e como nós vendemos barato.